Oi, gente, bom dia! Estou aqui com uma blusinha com fio matizado, né, tipo prisma, assim, mas dá para usar qualquer fio, tá? Porque você pode fazer de qualquer tamanho. Na verdade, isso aqui são dois quadrados, dois square, que a gente inicia aqui no cantinho, ó, tá? E aí, ele vai crescendo. Então, você pode usar qualquer fio e pode fazer de qualquer tamanho, desde que você aumente, não é, mais as carreiras, aqui o número de carreiras, se quiser um tamanho maior, ou diminuir se você quiser um tamanho menor, ó, e uns acabamentos, assim, bem simples. Como esse fio é matizado, ele ficou assim, ó, de um lado, ele ficou assim, dá para usar dos dois lados, na verdade, e do outro lado, assim, tá? É uma blusinha bem simples, assim, bem fácil de fazer e rápida também, tá bom? Vamos, então, ao passo a passo. Bom, gente, então, essa blusa aqui, ela é feita com dois quadrados, tá? Eu tô usando aqui um fio matizado, então, a parte da frente tá com uma cor diferente da parte de trás. Então, a gente começa essa por aqui, ó, é como se fosse um square feito de forma em diagonal, né? Ele vai crescendo para lá, a gente só trabalha o quadradinho apenas em dois lados, né? E aí, ele vai crescendo dessa forma. Aí, você faz dois quadrados, aqui dá para fazer com qualquer fio, é, para fazer para qualquer tamanho, né? Aqui, você vai aumentar o número de carreiras ou diminuir, porque ele vai crescer tanto na largura, como na altura, tá? Então, dá para adaptar aí para qualquer tamanho, certo? Eu tô usando um fio aqui, gente, que ele é semelhante ao Prisma, ó, que é esse aqui, ó, o Cotton Kings, tá? Isso aqui eu comprei lá de fora, da Dinamarca, da Dinamarca, e então, eu comecei aqui pelo meio, ó, tanto é que a parte de trás tá assim, ó, tá? E tô encerrando um novelo, já aqui nessa parte mais escura, que corresponde já a essa parte aqui de fora, né? Essa parte mais escura aqui, ó, tá? Então, é o seguinte, esse fio aqui, ele tem, é 100% algodão e tem aproximadamente 800 metros, tá? Enquanto que o Prisma é 50% algodão e 50% acrílico e tem 600 metros. Então, esse novelo aqui é um pouco maior que o Prisma, tá? Eu acredito que tem que ser dois novelos, né? E você não vai usar o segundo inteiro, já que eu ainda tenho isso aqui de fio e já estou quase no final aqui da blusa. E você vai costurar aqui na lateral, deixando uma parte aqui para a cava e costurar um pouco aqui no ombro e deixando aquela gola canoa, tá? E depois fazer os arremates, né? Aqui na manga ou no decote também, enfim. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer esses acabamentos, mas depois eu vou mostrando para vocês. Mas o importante é aprender, não é? A fazer isso aqui. Então, a gente começa aqui, tá? Então, vamos ver. Vou pegar aqui um fio, uma cor clara aqui, para vocês conseguirem enxergar bem. Então, vamos ver. Aqui você pode começar com um laço mágico ou então com quatro correntinhas por aí. Então, aqui eu vou fazer três correntes para simular um ponto alto, tá? E mais dois pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos. E mais três pontos altos. Então, vejo que aqui, deixa eu puxar esse fio aqui do círculo mágico, nós já temos o quadradinho, né? Só que aqui, em vez de eu fazer duas correntes, que nem eu fiz nos outros ângulos, eu vou fazer um ponto meio alto, tá? Laçada na agulha, vou lá na terceira corrente e faço um ponto meio alto. Aí, eu já fico aqui no meio do ângulo para começar a próxima carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três. No mesmo ângulo, um ponto alto. Mais um. Aqui, ficamos, então, com três pontos altos. Daqui pra frente, a gente vai trabalhar apenas nessas duas laterais, ó. Tá? Aqui, vou fazer uma corrente, vou no próximo ângulo. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, ficamos com o ângulo, não é? Aqui, mais uma corrente. E nesse próximo ângulo aqui, três pontos altos. E aí, eu vou retornar o trabalho pelo avesso, ó. Nós vamos trabalhar apenas nessas duas laterais aqui. Esta e esta vai ficar assim como está, tá? Aí, viro para o lado do avesso. Aqui, eu faço três correntes, para simular um ponto alto. E mais uma de espaçamento. E aí, no próximo espaço, faço meus três pontos altos. Deixa eu puxar o fio aqui. Então, três, quatro correntes. E três pontos altos no próximo espaço. Uma corrente. E aqui, no ângulo, eu vou fazer, novamente, os meus três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. E um ponto alto lá na terceira correntinha, lá do início. Viramos para o outro lado. Vejam. Aqui, a próxima carreira. Aqui, nós temos um quadradinho vazio. Então, agora, nós temos que fazer um quadradinho cheio, né? Três correntes, para simular o primeiro ponto alto. Mais dois aqui dentro. Uma corrente. Vamos para o próximo espaço. Três pontos altos. E mais três pontos altos. Sempre em cima desses bloquinhos, você faz uma corrente. E chegamos aqui no canto, ó. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. No canto, é sempre duas, tá? E mais três pontos altos. Em cima do bloquinho da carreira anterior, uma corrente. Aqui no próximo espaço, três pontos altos. Em cima do bloquinho, uma corrente. Nesse canto aqui, três pontos altos. Vejam. Aqui, viramos para o outro lado. Em cima do bloquinho cheio, nós temos que fazer um espaço. É sempre intercalado, ó. Um bloquinho cheio, um espaço. Um bloquinho cheio, um espaço. Então, aqui nós temos um cheio. Então, agora, nós vamos ter que fazer o espaço. Três correntes, para simular um ponto alto. Mais uma de espaçamento, em cima do bloquinho. Já vamos no próximo espaço. Três pontos altos. E em cima do bloquinho, uma corrente. No espaço, três pontos altos. Em cima do bloquinho, uma corrente. No canto aqui, três pontos altos. No canto, é sempre duas. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. E um ponto alto lá na terceira correntinha. E assim vai ficando o nosso quadradinho. Que é exatamente o que eu tenho aqui na minha parte da frente ou das costas. Não sei ainda qual que eu vou deixar pra frente ou costas. E aqui está o quadradinho. Então, a gente vai trabalhando apenas nessas duas laterais, não é? E ele vai crescendo pra cá. Deixa eu mostrar maior aqui. E aí, no final, fica um grande quadrado, não é? Fica já uma parte da nossa blusa. Então, você tem que fazer dois quadrados. E fazendo carreiras até atingir a largura aqui do seu corpo, né? A largura do busto. Ou se a blusa for mais comprida, também fazer com a medida do quadril, a que for maior, né? A do busto ou a do quadril. E fazer, então, dois quadrados. Pra esse meu aqui, tamanho médio, eu fiz cinquenta e três carreiras, tá? Que ficou nessa medida aqui que eu vou dar pra vocês. Quarenta e cinco centímetros, tá? De largura. É um quadrado, né? Então, tem quarenta e cinco por quarenta e cinco. Então, você tem que fazer os dois quadrados. E aí, depois, partir pra costura, né? Pra costura aqui, lateral do corpo. E costurar aqui em cima nos ombros, deixar aquela gola canoa, tá? Então, por enquanto é isso. Depois, eu volto com mais detalhes. Bom, aqui eu já costurei o ombro com ponto grene também. Vocês já vão ver como é que a gente faz isso, tá? Aqui eu deixei... Deixa eu ver quanto. Oito centímetros. Aqui, tá? Nessa costura. Aqui nessa lateral aqui da blusa, eu também já fiz a costura. Também fazendo em crochê, né? Com ponto grene. E aqui eu deixei 17 centímetros, tá? Pra cava. E o resto, então, foi feito em crochê nesse ponto aqui pra gente emendar. Então, vamos ver como é que a gente faz essa emenda. Eu vou dar aqui um nozinho na agulha. Aqui vamos emendar esse ombro, ó. Que eu já marquei aqui com esses marcadores. Marquei um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Pro ombro, tá? Esses marcadores aqui são bem baratos e ajudam muito, tá? A gente aqui no crochê. Recomendo aí. Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar um... Aqueles alfinetes de fralda, né? Aquelas joaninhas. Pode usar um clipes. Pode usar um pedacinho de fio que vocês amarram aqui, não é? Isso aí não impede que vocês façam. Bom, vamos chegar aqui nesse primeiro ângulo, ó, das duas partes, tá? Vamos enfiar a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Já venho aqui... Nesse próximo espaço... E faço aqui três pontos altos. Um... Dois... E três. Vou lá na parte de trás, no próximo espaço... E aqui faço um ponto baixo. Laçada, volto pra outra parte aqui e no próximo espaço... Três pontos altos. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Vou lá na parte de trás. Esse fio é que nem o prismo, ele tem quatro fios e também não tem torção, tá? Então, tem que cuidar aqui pra pegar todos os fios. Já venho nesse próximo espaço aqui, que ainda não foi utilizado, ó... E faço um ponto baixo. Laçada. Tenho no meu próximo espaço aqui da outra parte... E faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Vou lá no meu próximo espaço... Um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Volto aqui pra frente... Três pontos altos. Três pontos altos. Vou lá... Pro meu último espaço aqui... E faço um ponto baixo. Laçada. E venho aqui pro meu último espaço... Então, eu vou tirar esse marcador daqui... Pra não atrapalhar. Laçada. Venho aqui nesse meu último espaço... Faço... Faço um ponto alto. Um... Três pontos altos. Três, tá? E aí, eu vou lá e faço um ponto baixo. Corto meu fio. Uma correntinha pra arrematar. E assim, então, fica a nossa costura. Já feita com o próprio crochê, não é? E no mesmo ponto da blusa. Depois tem que arrematar todas essas pontas. Olha. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, tá? Cinco bloquinhos. Fica bem legal, né? Essa... Esse jeito aqui de unir. E aqui na lateral da blusa, eu também fiz a mesma coisa, ó. Fica, então, com... Até com um espacinho aqui, ó. Melhor aqui pra nossa... Pra nossa cava, ó. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui na lateral. Vou costurar a outra lateral da blusa... Que eu ainda não costurei. Nozinho na agulha. Aí, venho aqui... Esse espaço aqui do ângulo. E vou lá atrás também. No espaço aqui do ângulo, ó. Pego meu fio... E faço aqui um ponto baixo. Daí, laçada. Venho no meu próximo espaço aqui da frente. E faço meus três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou lá atrás, no próximo espaço, que é aqui. E faço um ponto baixo. Venho na parte da frente. No próximo espaço. Três pontos altos. Vou lá na outra parte. No próximo espaço. Um ponto baixo. Laçada. Três pontos altos. Três. Vou lá atrás. Um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, gente. Até chegar aqui na minha marcação. Que aqui eu deixei aqueles 17 centímetros pra cava. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. E aí, eu vou fazer isso. Ó. Ele fica unido aqui desde o início, não é? Aqui da barra, ó. E a gente vai juntando, então, com esse ponto... Com esses bloquinhos aqui de três pontos altos. E dá bem certinho, tá? Aí, vocês façam até aqui. E depois eu volto pra mostrar o final. Bom, vamos ver, então, aqui o acabamento do... Do decote. Então, aqui eu vou fazer um acabamento bem simples, assim. Eu acho que com uma carreira só de ponto baixo, tá? Então, eu vou vir bem aqui nessa nossa emenda. Vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa lateral... Desse ponto alto aqui. Vou fazer também um. E aqui nós temos três... Bloquinhos de três pontos altos, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um ponto baixo... Em cada um desses três pontos altos. E vou pular... Aqui nós temos uma correntinha de espaçamento, né? E vou pular essa correntinha aqui. Já vou lá pro próximo ponto alto do próximo bloquinho, tá? Porque aí a gente vai dar uma... Apertadinha nesse decote, senão ele vai ficar muito aberto, tá? Pulamos essa correntinha que tem aqui. Já vamos lá no primeiro ponto alto. Então, esse acabamento aqui vai ser bem simples. Então, vamos pro próximo bloquinho. Ponto baixo em todos esses pontos, então. E pulando... Esta correntinha... Aqui do meio, né? E vai ficando assim, então. Tá? Então, eu vou fazer aqui em toda a volta do decote. Então, aqui eu já fiz uma carreirinha só de ponto baixo. Em toda a volta aqui do decote. E agora, aqui na manga... Eu acho que eu vou fazer umas duas carreirinhas de ponto alto. Tá? Então, eu vou começar aqui pela axila. Dei um nozinho na agulha, laçada, segura. Já vamos começar aqui com ponto alto, tá? Então, vou começar nessa lateral aqui desse bloquinho que eu fiz a união. Com um ponto alto. Com um ponto alto, tá? Agora, aqui... Na lateral também desse ponto... Eu vou fazer dois pontos altos. Aqui... Dois pontos altos. Aqui na lateral desse ponto alto, dois pontos altos. Então, assim, eu vou seguindo, tá? Fazendo dois pontos altos na lateral de cada ponto aqui da manga. Então, é isso. Vamos fazendo dois pontos altos aqui. Em cada ponto alto dessa lateral, né? Só fiz um aqui no início, pra dar uma ajustadinha aqui embaixo do braço. Mas, em todo o restante, vamos fazer dois. Na lateral de cada ponto alto, tá bom? Bom, então, aqui nas mangas, eu fiz três carreiras de ponto alto, tá? Nas duas mangas. Só tem que observar um detalhe, ó. Num lado da manga, a orientação dos pontos da blusa estão assim, né? E na outra manga, estão assim, ó. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Então, nesse aqui, que os pontos estão assim, nesse sentido... Como eu já tinha falado antes, é dois pontos altos na lateral de cada ponto, tá? E nessa aqui, que os pontos estão em outra direção... Eu fiz, ó, um ponto alto nos três bloquinhos aqui, ó. Nos três pontos altos do bloquinho. E mais um aqui no intervalo, mas pegando só na correntinha, tá? Não, peguei aqui. Peguei só na correntinha. Então, três no bloquinho e um aqui nesse espaço, tá? Sempre assim, três no bloquinho e um aqui nesse espaço, tá certo? Então, foi isso que eu fiz. Fiz três carreiras aqui no decote, uma carreira de ponto baixo. E aqui, três carreiras de ponto alto nas duas mangas, tá? E como sobrou ainda um pouco de fio, eu estou fazendo aqui na barra da blusa... Uma carreirinha também de ponto... Eu vou fazer até terminar o fio, né? Então, aqui, ó, você faz três pontos altos, faz uma correntinha... E no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente... E três pontos altos nos espaços, tá? Aqui não tem problema, porque tanto a frente como as costas, os pontos estão na mesma direção, tá? Então, as costas também é assim. Três pontos altos no espaço, uma corrente, três pontos altos no espaço, uma corrente, três pontos altos no espaço, tá? E é isso, gente. Então, depois eu volto aqui com ela pronta pra dar as medidas finais pra vocês, tá? Bom, gente, então, aqui já está pronta a blusa, né? Eu fiz três carreiras de ponto alto nas duas mangas. E aqui embaixo, como sobrou ainda fio, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Usando esse ponto granny. Em cada espaço, três pontos altos e uma correntinha de espaçamento. Três pontos altos, uma corrente de espaçamento. Três pontos altos e assim por diante, tá? Então, aqui eu fiz cinco carreiras nesse ponto granny, tá? Então, ela ficou assim. Vamos ver as medidas. Aqui de largura... Ela ficou com 45, tá? E de comprimento, desde aqui o ombro... Ficou com 50... 53 de comprimento, tá? Ficou um tamanho bem bom, assim. Tamanho médio, né? Então, é isso, gente. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um likezinho aí pra mim, tá bom? Se quiserem se inscrever no canal, eu agradeço. Um beijo pra vocês e até mais! Tamanho médio, né? Tamanho médio, né? Tamanho médio, né? Tamanho médio, né?